Olá, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre as línguas gestuais e os intérpretes profissionais de língua gestual no dia 23 de novembro. Creio que neste momento a vossa pergunta é, mas o que é que isto significa? O que é que vai mudar para a comunidade surda? É natural, porque além da questão da língua temos ainda uma dificuldade acrescida, que é esta linguagem parlamentar que é quase uma outra língua, muitas vezes indecifrável. O que importa destacar sobre esta resolução, e é mesmo muito relevante, é o facto de ter sido subscrita por todos os grupos parlamentares representados aqui no Parlamento Europeu. Não são muitos os casos em que isso acontece, posso-vos garantir, mas neste caso todos entenderam que o que estava em causa era uma questão elementar de direitos humanos e por isso tem que estar acima de qualquer ideologia. Todos os que assinaram a petição e a resolução e votaram esta resolução consideraram que perante cerca de um milhão de utilizadores da língua gestual no espaço da União Europeia e cerca de 51 milhões de cidadãos com deficiência auditiva estava na hora de fazer alguma coisa que contribuísse para combater a discriminação. Todos reconheceram que a acessibilidade é essencial para que todos os cidadãos possam viver de forma independente, fazer um uso pleno dos seus direitos e participar efetivamente na sociedade. E claro, isso tem que incluir a acessibilidade da informação e da comunicação, neste caso, através da inclusão da língua gestual. Todos sabem também que para tudo isto são imprescindíveis os intérpretes profissionais qualificados em número suficiente e que as tarefas e missões dos intérpretes de língua gestual são iguais às dos intérpretes de língua falada. Mas reconhecer tudo isto, como bem sabem, não chega. Por isso, os deputados europeus redigiram uma série de recomendações para a Comissão Europeia, para o Conselho Europeu e para os Estados-membros para que desenvolvam todos os esforços para pôr em prática e que permitam, por exemplo, assegurar que todos possam ter acesso à mesma informação e comunicação através da língua gestual, da legendagem, da transcrição da fala para escrito ou de formas alternativas de comunicação oral, assegurar que todos podem aceder aos serviços públicos estatais, incluindo os conteúdos online, de preferência através de intérpretes de língua gestuada em logo, mas também através de recursos às novas tecnologias, como a interpretação de língua gestual e serviços de legendagem na internet, assegurar o acesso à prestação de cuidados de saúde e à justiça para pessoas surdas, com surda ou cegueira ou com deficiência auditiva, através de intérpretes profissionais especializados e qualificados para estes contextos particulares, encontrar soluções que permitam a interpretação em língua gestual e informações textuais em tempo real, sob ocorrência de desastres, situações de conflito, emergências humanitárias ou desastres naturais. Asegurar que são tomadas medidas para que se possa assegurar a igualdade de acesso ao emprego, para a educação e à formação. Asegurando que os estudantes surdos, com surda ou cegueira ou com deficiência auditiva e os seus pais possam ter possibilidade de aprender a língua gestual, nacional ou regional, no ensino pré-escolar e na escola. Ou promovendo a inclusão nos currículos escolares da língua gestual, sensibilizando e incentivando a aprendizagem da língua gestual como qualquer outra língua estrangeira. Comoltando assim a falta de manuais bilíngues, gestuais e materiais didáticas. Reconhecendo que a existência de intérpretes qualificados, de língua gestual e docentes qualificados e com capacidade para trabalhar em contextos educativos inclusivos bilíngues é essencial para melhorar os resultados académicos e as perspectivas futuras das crianças e dos jovens surdos. Garantindo que o princípio da livre circulação é respeitado no que diz respeito às pessoas surdas, com o surdo ou segueira, com deficiência auditiva, nomeadamente no âmbito do programa ERAJOS+, e outros programas de mobilidade semelhantes. Obviamente que nada disto é possível sem intérpretes qualificados e profissionais de língua gestual. E por isso, para que tudo isto possa ser realidade, é essencial o reconhecimento das línguas gestuais nacionais e regionais, tanto nos Estados-membros como nas instituições europeias. É necessária a formação e qualificação académica dos intérpretes, a criação de um registro oficial e, acima de tudo, o reconhecimento que a interpretação em língua gestual é uma profissão que exige uma remuneração adequada. Por fim, e no que diz respeito às instituições europeias, é necessário que estas sejam um exemplo de boas práticas para todos os cidadãos, para os que são eleitos, para os seus funcionários, para todos os que diariamente interagem com as instituições, e para isso é necessário que disponibilize a interpretação em língua gestual. Os deputados europeus pedem ainda que todas as instituições europeias concedam aos intérpretes de língua gestual, o mesmo estatuto que já concedem aos intérpretes de língua falada. Tal como disse na minha intervenção no plenário no debate desta resolução, o que pedimos não é nada de muito complicado, mas é urgente e fundamental para termos uma democracia completa que toda a gente possa eleger e ser eleita. E isso não acontecerá enquanto excluirmos um milhão de cidadãos na Europa do acesso à informação. Não podemos continuar a permitir a discriminação porque esta é uma das formas mais ativas de política, através da exclusão.